E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Modora Revere Under the Moonlight ou Modora 4, foi um jogo presenteado por um dos nossos inscritos pra gente é o The Fox, muito obrigado The Fox, e hoje vamos continuar, é o último episódio da série e vamos lá no último episódio nós entramos no castelo de Karst, exploramos ele quase por completo e derrotamos a Anja aí, que é o inferno de derrotá-la, hoje é muito pouco, exploraram aí poucas áreas já está no final do jogo, mas eu resolvi deixar o vídeo separado porque o último chefe é um pouco lento, um pouco complicado, mas demanda muito mais tempo a bruxona a bruxona do chapéu vermelho, estamos andando ainda pela ponte onde nós enfrentamos a Anja está ali a lua cheia, sensacional, são duas essa área que a gente já tinha passado, se eu mostrar aqui o mapa eles vão ver, foi uma área que a gente achou que não tinha explorado, acabou reexplorando ela no episódio passado mas eu cortei do vídeo porque não tínhamos acesso a ela, porque o momento é agora tudo bem vamos com calma sempre carregando arco e flecha nossa nossa fomos surpreendidos deu tudo certo não tem mais a necessidade de pegar as dinhelas olha eu tinha carregado, mas vamos com cautela porque no Lovodora você caiu nesses espetos, por exemplo você morre na hora estamos quase lá muito bem tem uma daquelas bruxinhas beleza não dá para matá-la que infortúnia legal, hein as bruxinhas ficam isoladas e ao mesmo tempo te dão dano terrível não tem mais nada para cá ah, droga eu só tinha reparado agora que as lâmpadas só se acendem quando a gente passa bom vamos indo tem mais um trecho outro cavaleiro esqueleto acho legal quando mata cais ossinhas esses olhinhos aqui são uma dor de cabeça desde sempre, né o que que falta? acho que é isso, hein acabou, agora é a chefe e depois o final e a gente vai ler só para fazer diferente do que fizemos toda a gameplay tá muito baixo tá muito baixo a gente maximizou as nossas campanulas com 8 não dá para abusar aí na última chefe muito bem tá aí a rainha amaldiçoada de karst o primeiro ataque dela é sossegado ela sai do chão e joga um projétil tudo muito bem sinalizado, né ela solta essas ondas tem mais metem essa essa é a primeira fase dela então é tem que ter tranquilo se você ficar no caminho dela ela te dá um dano terrível sempre prestando atenção aí nas ondas muito bem passamos a primeira fase dela a segunda fase é um pouquinho mais enjoada você tem que ter mais cautela tem esse primeiro ataque inicialmente você consegue atacar depois você tem que ficar quietinho aqui esperando mas se vocês forem muito bons vocês conseguem pular e acertá-la ela tem ela mantém o ataque no qual ela vem por baixo né só que você também tem agora o seguinte ela tem essa carga e ela explode se você ficar no alcance dela o desacerto é enorme tá vendo ela dá um umas ondas vermelhas antes de explodir o dano é imenso mesmo hein opa a gente está indo bem aqui na segunda fase dela é só ter paciência é só ter paciência aproveita a explosão vou carregar não tem como dar dano enquanto tiver uma parte branca vamos consumir duas campanulas beleza derrotamos a segunda fase dela mostrou todos os ataques praticamente e agora como nós obtivemos aí a o nosso golpe aí com a folha verde nós vamos fazer o final bom e para fazer o final bom tem mais uma fase aí a chefe os ataques de direção terríveis os ataques de direção terríveis tem que ficar muito atento é muito mais difícil do que o normal é só ficar pulando e batendo eu não encontrei uma maneira mais fácil de fazer isso são todos esses os ataques dela e com alguma paciência a gente vai derrotando ela eu só não sei ao certo o que é isso que está aparecendo na tela o que isso representa é o corpo dela? a cabeça? uma coisa bem esquisita mesmo então esses três golpes os quatro golpes que ela dá ela dá esse do triângulo que os triângulos explodem depois ela solta uma rajada depois ela solta as bolinhas que vem no chão estamos abusando e é e essa outra rajada são esses são quatro golpes e com o tempo e muita paciência você derrota tá quase feito derrotada a rainha amaldiçoada de Karst a gente faz uma... uma prece aparece e absorve a maldição da rainha nos extinguindo, né? muito bom esse vestido da rainha é uma coisa, hein? diferente achei que era porque estava amaldiçoado quando quando a maldição do leste atingiu o vilarejo de Lum uma sacerdotisa foi enviada numa missão sagrada de Selala a sacerdotisa triunfou sobre a escuridão parando o crescimento da maldição e aprisionando-a dentro do seu corpo porém ela se esvaiou no processo hoje em dia apenas uma vaga memória da sua história continua sendo passada como tradição mesmo assim seu espírito de determinação continua guiando novas sacerdotisas a encontrar a paz acabou é isso Modora 4 Modora review Under the Moonlight um jogo excelente a gente fez 100% no mapa mas a gente não fez 100% dos itens a gente não obteve todos os besouros para entregar para aquela coelha teve aquela menina que a gente encontrou numa caverna não entregou bolo para ela também ela queria bolo encontrar o bolo mas pelo menos obtivemos o final bom com os 100% do mapa também existem itens que você obtém quando derrota os chefes se você não tomar nenhum dano os chefes dropam um item particular assim um item de cada um deles normalmente é um item bom tá aí fica a musiquinha final e a gente vai encerrando e a gente vai encerrando o vídeo por aqui muito bom jogo muito obrigado The Fox pela pelo presente foi muito agradável jogar então fica assim gostou? deixa o seu like se inscreva no canal dá uma olhadinha nos nossos vídeos a gente tem uma playlist aí de bombadora 4 completo o review under the moonlight falo isso toda vez deixa um comentário aí pra gente a gente sempre gosta de estar vendo e fica assim até o próximo vídeo viva amizade